Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included da nossa base quebrando gelo, né, e eu acho que se eu tenho essa porta pneumática aqui, eu não preciso desses blocos de malha aqui, né, acho que é besteira, pode ser bloco normal aqui, e aí eu vou só aumentar o espaço que eu preciso de gás, aqui e aqui, eles já estão fazendo toda a limpeza, eu mandei trazer pra cá as garrafas no episódio passado, vou até acelerar aqui, pra já fazer o airlock, essa parte aqui é só fechar, e com isso, acho que até esses três aqui já estão, já tá montado, né, deixa só o jogo carregar aqui, e cada ciclo é uma derrota, aí foi, isso, três já pronto, Desmontos, ó, no esqueminha, né, tamanho máximo aí, 96, coisa linda, esse aqui pega tudo embaixo, esse aqui pega tudo em cima, e todo mundo fica feliz, desmonta isso aqui, desmonta isso aqui, estoura essas duas garrafas aqui, Aqui, e aqui, e aí eu preciso de uma porta aqui, bom, a parte Grossa já me removeram, né, beleza, vamos dar uma limpada aqui, Gerar o zona agora, e aqui é isso, agora vamos lá pro, deixa eu ver, é, aqui é isso, Aqui a configuração é DRECO, né, DRECOs e DREQUINHOS, É, nove, oito no máximo, Copia, Cola, Cola, E cola, beleza, o que vocês vão fazer, nós vamos ver o cloro, A água aqui tá de boa, a temperatura tá ok, Aqui tinha um probleminha de temperatura, né, Os reservatórios aqui deram uma miguelada, Eu tenho aqui um pouquinho de temperatura pra roubar aqui, mas seria um pouco pedigoso, Né, a gente tá falando aqui de 125 graus pra 32, Uma coisa assim, mas tá saindo pimenta, tá saindo, E os quartos terminaram, Eu só não tenho plástico pra fazer todas as camas, Mas eu já tenho camas o suficiente pra trazer mais duplicantes, Então tá de boa eu falar nisso, tem alguém pra trazer? Vamos lá, Temos foca, Opa, oito de pecuária, com pecuária, Aí sim, Aí sim, quem é esse, esse monstro? Narcolético, mas tudo bem, Venha, Seja bem-vindo, Ou bem-vinda, O Douglão, isso aí, ó, Douglas Parvo, valeu, mano, Obrigado por apoiar o canal, Pera aí, não vai ser fácil assim não, Você não vai se matar já logo de cara não, Ir para cá, ó, Pronto, Aí depois dali você vê o que você faz, Tá, vamos começar a limpar lá, né, Antes de mexer com o cloro, Porque aí quando eu chegar lá já tá no vácuo, Mas o que eles tão vindo pegar aqui em cima, hein, Deixa eu trancar essas portas aqui, Que eles tão abrindo isso aqui toda hora, Ó, aqui toda a água que tinha pra derreter, Todo o gelo que tinha pra derreter, Parece que já derreteu, E já tá pingando lá pra baixo, Não era isso que eu queria não, Ah, mas tudo bem, Vai ajudar a derreter essa área aqui, Mas eu preciso derreter essa aqui agora, E aí eu acho que a maneira mais fácil de derreter ela, Seria fechando aqui, Essa porta aqui não precisa mais, Fechando aqui, Assim, Aí, boa, E depois fechando, Aqui, né, Esse tem acesso lá em cima, Não tem problema, Porta aqui, E aí fecha aqui também, E aí isola essa parte, Assim, Ali embaixo ali, Já vai começar a derreter já sozinho, Já, Porque tá entrando outras águas de outro lugar, Inclusive seria interessante, Se eles entrassem aqui, Por que eles não conseguem chegar ali, É disso aqui, É uma armadilha aqui, Que não tá deixando passar, E aí essa água quente pinga aqui, E ajuda a derreter todo esse outro lado aqui, Certo? Aqui, Já podemos fechar, Pronto, Tudo limpinho, Tudo no esquema, É só aquecer agora, E, Tirar o oxigênio lá de dentro, Vamos trabalhar aqui com algumas bombas, Pra acelerar esse processo, Pressão, 13 quilos, Que água que eu posso usar aqui, Pra fazer um gotejamento, Pra acelerar esse processo, Eu tenho, Eu tenho néctar, E eu tenho nafta, Né? Vamos fazer aqui, Que aí eu dreno rapidinho, A maior parte, Depois o resto tira com as bombas, Só quebrar aqui, Aqui, Tem uma garrafinha de nafta aí, Pra nós, Aqui ó, 37 quilos, Vou ver ela pra cá, Quebra aqui, E aí de qualquer maneira, Pra tirar mesmo, Deixar no vácuo, Que eu vou precisar das bombas, Né? Mas, Uma aqui, Uma aqui, Uma aqui, E uma aqui, Que eles alcançam, Né? Um, Dois, Três, Quatro, Alcança, Quem tá vindo fazer esse serviço, Tá o demais, Beleza, Aqui, Só esvaziar, Vai aqui em cima, Uma saída de líquido, E aqui a gente puxa, Um caninho aqui, E aqui assim, Perfeito, É, Ele vai puxar daqui também né, Então pra isso não acontecer, Eu tenho que botar um bloco aqui ó, Pode tirar esse aqui, Esse aqui também, Aí ele vai trocar, O local, Só que aqui eu preciso de uma válvula, Certinho, Prioriza a válvula aqui, Por gentileza, Ó, O Douglas acabou de chegar, E já pegou a tarefa, Vai chegar aqui, Daqui 10 anos né, O Douglas, Olha lá, E ainda tá zoado hein Douglas, Deixa eu, Trocar esse, Ele tá indo buscar o aço, Vamos trocar aqui, Esse, Atmo, Traje, Esse aqui da bolha, Pronto aí, Bonito, Agora melhorou, Agora você vai ficar mais rápido, Vamos ver como é que tá lá, Os biobots, Aí, Serve pra absolutamente nada, Aí pronto, Construiu, Toma cuidado lá, Pra não começar a pingar, Ah, Eles não ficaram sem alcance lá, Perfeito, Agora aqui ó, Eu coloco, 0.1, Manda eles virem rapidamente, Pra cá, Enquanto isso, Eu vou fazendo a retirada, Com as bombas, É, Tem uma mudancinha, De temperatura aqui, Eu preciso pôr uma porta aqui, Deixar ela aberta depois né, Vou meter o escotilho manual aqui, Depois eu deixo ela aberta, E aqui, Esses dois, Podem tirar, Pra cá, E esses dois, Podem tirar, Pra cá, É, O ideal era não soltar as duas, No mesmo lugar, Até mesmo que a pressão aqui, Ah não, Tranquilo, 12 quilos, Aí agora, Está saindo aqui, Né, Sem, MG aí, De, De néctar, Né, Que é o mínimo possível, Ele vai pingar aqui, E, Opa, Configurei errado né, É 0.01, Não, 0.01, O que que eu fiz de errado, Ninguém veio pegar a tarefa, Não, Pegou a tarefa, Tá certo, O que aconteceu, É, Bom, Está acontecendo o que era pra acontecer, Olha lá, Está vendo, Está puxando o oxigênio, Eu não sei porque que deu essa, Vou secar isso aqui, Seca aqui, Seca aqui, Caramba, Ficou néctar ali no chão, Pode ser que me atrapalhe, É, Peraí, Não seca esse néctar não, Aí, Só abrir aqui, E aqui, Boa, E agora, Eu seco aqui, Não, Não, Peraí, Quase que eu sequei, Aí pronto, E aí seca aqui, Aí eu mantenho essa bolha aqui, Aí o, O líquido, O líquido não passa, O gás não passa, Aqui ó, Rapidamente, Está sendo expulso o oxigênio, Por aqui, E aí o, O restinho de oxigênio, Que sobrar, As bombas puxam, Né, Para deixar aqui dentro no vácuo, Eu acho que eu não tenho plástico, Né, Aí boa, Secou todo o néctar, Já eles vão levar embora, E depois é só fechar aqui de volta, Essa porta aqui, É só manter aberta, Caso você não entenda, Como isso aqui funciona, Mecanicamente, É meio que simples, Tá, O que que acontece, A gente engana o jogo aqui, Na parte da movimentação, De líquidos, E gases, Né, Então se eu abrir aqui, O painel, De gases, Aqui ó, Vocês vão perceber que, Toda hora que cai uma gota, De néctar aqui, Ela, É, O jogo tenta fazer ela vir pra cá, Porém, Como a quantidade é muito baixa, Né, Tá 0.1 gramas, Ali, É, O jogo não, Digamos assim, Não simula, Esse líquido, Ah, Eu acho que a primeira bolha, Veio com, Com 10 quilos, Tá, Por isso que aconteceu aquilo, Aí voltando aqui, O jogo não simula, Esse líquido, Porém, Ele tenta jogar ele pro lado, Quando tenta jogar ele pro lado, Ao invés do jogo, Falar assim, Beleza, Eu vou empurrar o oxigênio, Que tá nesse bloco aqui, Pros blocos em volta, Não, Ele troca de lugar, Com esse bloco aqui em cima, Então ele tá sendo levado, Pra essa diagonal aqui, Esse oxigênio, É a mesma, É o mesmo princípio, Que a gente utiliza aqui, Tá, Nas células, Tá, É o mesmo princípio, Tá vendo, O hidrogênio tá sendo produzido aqui, E automaticamente, Tá sendo jogado pra diagonal, Aqui pra cima, E o oxigênio, Já tá saindo aqui direto, Tá, É exatamente o mesmo princípio, Que é utilizado, Só que aqui, A ideia, É deixar no vácuo, Né, E aí a gente consegue tirar, Grandes quantidades de, De gás, De uma sala, Dessa forma aqui, Rapidamente, Tá, É muito rápido, Quanto mais gás, Tem na sala, Mais rápido, É feita, É feito o vácuo, E eu perdi, E eu perdi o vácuo, Ai, Mandei secar as naftas aqui, Ó, Marcelo, Ainda bem que as garrafas continuaram aqui, Eu tô fazendo o gás voltar tudo de novo, Tá aqui, Beleza, Eles terminaram tudo, Peraí, Antes de fechar aqui, Deixa eu passar o encanamento, Pra aquecer ali, Puxar daqui, Puxa por aqui, Até aqui, Aí, Como é que a gente vai fazer, Pra manter essa temperatura, Usar essa parte aqui de baixo, Pra fazer uma verificação na temperatura, Ela vai entrar por aqui, É muito importante que o caniço esteja quente, Né? Caniço não, O lírio milagroso, Aqui nós podemos, Nossa, Ah, O meu ouro tá inacessível, Tá, Não é que eu não tenho não, Ele só tá inacessível lá, Depois tem que abrir lá em cima, Falar nisso, Eu tenho que disponibilizar esse ouro outra vez, Cadê o vulcão? Aqui, Só quebrar aqui, Volta a ficar disponível de novo, Vamos lá, Chegando aqui, Precisamos de canos radiadores, Eu queria dividir de ouro, Tem que esperar, Liberar lá em cima, Quebra aqui, Aqui nós vamos ter um interrompedor, Assim, E ele vai tá ligado, Apesar que aqui a condutividade de temperatura, Vai ser uma porcaria, Né? Tem que colocar umas placas de pressão aqui, Pra identificar, Aqui pra cá, Aí liberou meu ouro, 70 toneladas, E aí esse ouro, Vai aquecer somente a parte de baixo, Ali em cima, Quanto faz, Então ele vai vir até aqui, Aquecendo lá, Automaticamente ele vai acabar aquecendo aqui, Né? E aqui eu retorno com o cano, Adiabático, Não precisa voltar a mesma água, Senão vai ficar só trocando temperatura, Entre as duas, E aí aqui retorna, Né? Retorna pra cá, Preferência com uma ponte, Assim, Uma ponte aqui, Beleza, E aí como é que tá? Já estamos a, Mil quilos, Mil quilos não, Mil gramas, Mil quinhentas, Né? Um quilo e meio, E aqui enquanto estiver abaixo de, Quarenta? Pode ser, Abaixo de quarenta graus fica verde, Agora vamos lá buscar, O bendito do cloro, E tá pronto, E travou porque eu preciso de uma ponte aqui também, Né? E aqui é só cortar, Pronto, Ah não, Pera aí, A ponte é o contrário, Fiz cagada, A ponte é aqui, Assim, E o corte é aqui, Tá invertida, Aqui, E o corte é aqui, E aqui pode conectar de volta, Aí é assim, Aqui essa ponte aqui eu nem preciso dela, Pra falar a verdade, É só plugar ela aqui, Que aí a prioridade é do retorno, E eu tiro essa ponte aqui, Ó, Já tá em quatrocentas gramas, Agora vamos lá buscar o, O cloro, Ali tá pronto, Que está aqui, Eu comecei a preparar no episódio passado, Tem um pouquinho ali dentro de, Pera aí, Vou fazer o seguinte, Deixa eu fechar aqui em cima, Que eu consigo abrir aqui, E aqui eu consigo pôr duas bombas aqui dentro, Não faço pra, É, Aqui não vai ter problema, Deixa eu arrancar esse bloco aqui, E a gente faz um, Uma junção aqui com um cabo aqui, De alta tensão, Pode ser aqui, E aqui eu interligo, Aqui, Em cima já deve estar perto do vácuo já, É, Aqui já tá poucas gramas já, Aqui em cima aqui, Tá vendo, Aqui, Isso aqui, Quando fica muito baixa a pressão, Já nem vale mais a pena, Tá, Porque aqui agora, Cada gota tá tirando essa quantidade de gás, Que fica aqui, Olha lá, 250, 300 gramas, Mais ou menos, Mas dá pra ver, O gás se movimentando pra lá, É possível ver, Ó, A água já começou a passar aqui, Acho que eu fiz cagada aqui, Não, Tá até que certo, Não tá ruim não, Porque aí ele vai aquecendo aos poucos aqui, Não vai de uma vez, Né, Numa talagada só, Temperatura aqui já tá ok, Aqui também já deu uma subidinha boa, Já estamos falando de 30 e poucos, Já já o lírio, Não, Não vai nascer, Porque falta o cloro, Né, Deixa eu ver como é que ficou lá embaixo, A fumarola, Aí, Boa, Ranks aqui fora, Esse cabo vai passar aqui, Mais uma bomba aqui, Vou ter que fazer um pro lado, Só pra essa, Boa, Eu posso deixar ficar no vácuo aqui dentro também, Quanto é que essa fumarola tá expelindo, Deixa eu ver aqui, Ela vai expelir, 321 gramas, Que no caso uma bomba só, É o suficiente, Né, Mas eu vou deixar duas, Que eu tô maluco, Luga aqui, E aí vamos levar embora agora, Essa bagaceira aqui, Vambora, Tinha que pegar um caminho, Onde não dá pra sair, Né, Marçal, Por aqui, Por aqui, Aqui tem oxigênio, Né, Ah, Claro que tem, Onde é que eu tenho que entrar aqui, Putz, É um pouquinho mais pra cima, Peraí que tem um tubo aqui, Que tá me esperando, Esse tubo aqui, Ele tá me esperando, Esse tubo aqui, Nós vamos trazer ele, Pra cá, E depois nós vamos trazer um tubo, Pro hidrogênio, Só ver agora, Como é que eu vou tirar esse cabra daqui, Esse de dióxido de carbono, Eu já não preciso mais, Né, É verdade, Esse aqui eu já não preciso mais, Corta aqui, E vamos plugar ele aqui, Tô fazendo de abate, Mas nem precisa, Né, Mas a gente tá falando de cloro aqui, Aí eu vou plugar ele aqui agora, Corta aqui, Isso aqui não existe, Isso aqui não existe, Ele vai vir pra cá, Mas por enquanto não vai vir, Por enquanto eu vou dispensar, Esse dióxido de carbono, Antes de fazer a ponte, Né, Vamos dispensar esse dióxido de carbono aqui, Ah, Eu preciso trazer dióxido de carbono, Pra plantar o, O feijão, Né, Tá, Depois a gente já usa, Essa tubulação pra fazer isso, Deixa eu dispensar esse dióxido aqui, Temperatura, Ok, Já até desligou aqui, Ou não, Não, Ainda não, Ainda tá em 38 graus, Ah, Legal, Vazou aqui, Vou trocar esse daqui, Pra cá, Porque aí fica mais fácil, De eu construir, A saída do cloro, Peraí que eu tô, Dando, O ripota de faca ali, Termina aqui, Termina aqui, Termina aqui, Vai, 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 Aqui eu posso, Simplesmente, Não, Vou colocar ali mesmo, Coloca aqui, Uma saída aqui, Termina aqui gente, Por gentileza, Aqui é um pouco, Mais rápido, Porque tá, Dando a volta aqui, O oxigênio, Cabeção mesmo, A água sumiu aqui, Trabalhar com pouca quantidade de líquido, Tem esse problema aí, Esse aqui remove, E aqui, É a ponte, Assim, Pronto, Só fechar aqui agora, Cabeção, É, Mas agora eu preciso esperar chegar no vácuo, Então, Vamos dar uma beliscadinha, Aqui, Tanto faz o lugar, Só pra cortar, Marcelo, Como é que você vai fazer plantar as outras, Se você não vai ter acesso, Assim que começar a sair as, Qual que é o nome? As sementes, Né, Porque vai dropar a semente aqui, Também tem mais sementes pra trazer também, Do outro asteroide, Não vai ser um problema não, Mas, Já já vai ter um monte de semente aí disponível, Mas aqui a gente já começa um viveiro já, Dessa forma, Apesar que não vai sair semente, Né, Porque os Dracos, Bom, Eu vou ter que mandar alguém buscar a semente lá, No outro asteroide, Eu achei que eu tinha aqui nesse, Mas, Parece que eu tava enganado, Os Dracos não vão deixar, Crescer o lírio, Temperatura, Subiu pra 46 graus, Já desligou já o sensor, Perfeito, A água tá aqui na espera pra entrar, Pra aquecer a sala ali de novo, Né, E o excedente, Sobe ali normalmente, Como se nada estivesse acontecendo, E aí quando essa água é liberada, Ela vem aqui, Ela faz a volta, Certo, Aí ela pega a prioridade aqui, E entope esse cano, Quando ela entope esse cano, Automaticamente, A água começa a passar pra cá, Tá, São diversas maneiras aí, De você automatizar esses temas, Né, No ONI, Sem você usar um cabinho de, De automação, Aqui é só esperar que já entra no vácuo, Vamos ver se o cloro já, Começou a dar sinal de vida aqui, Ainda não, Porque eles tão construindo, Por falar nisso, Eu preciso jogar esse excedente fora aqui, Né, Faltou ligar essa bomba, Eu vou colocar o sensor aqui, Ou não, Não vou colocar não, Vamos mandar embora esse, Esse excedente de oxigênio, Pode jogar aqui mesmo, Onde tava a outra, Não vai passar mesmo, E eu já aproveito, E puxo esse cloro aqui também, Chegou aqui, Tem 10 quilos de cloro ali, Quanto falta pra essa fumarola voltar? Meu Deus, 27 ciclos, Ainda bem que tem o outro cloro ali, Só vou deixar ela preparada mesmo, Porque, Esquece, Aqui eu vou colocar uma automaçãozinha assim, Colocar um sensor de ar aqui, E depois a gente liga as bombas, Assim ó, E aí eu fecho essa área, Agora vamos preparar, O que? Faltando de comida, Funcionou, Funcionou, Demorou um pouquinho, Mas funcionou, Esses aqui vão morrer, Tudo morrendo de calor, Né, Aí eu nascer um monte de uma vez, Não, Tem dois só, Mas eles tão morrendo rápido, Por isso que não dá tempo nem de ver, Olha lá, Morre, Morreu, Cadê? Já vira o casco, E esse cara aqui já, Olha lá, Vira o casco, Esse cara já pega, Traz pra cá, E pinga aqui, Já fica disponível, Pra virar, Cal de volta, Quanto de cal eu tenho? Tenho nada, Vai tá, Rolando, Né, Tá rolando, Ó, Ficou no vácuo, Então aqui, Só vai ligar, Quando tiver acima, De um quilo, Né, Pra essas bombas não ficar, Pirulitando aí, A toa, Fecha aqui, Fecha aqui, Depois a gente fecha aqui, Tá pronto, Temos uma extração de cloro, Infinita agora, E, Só que, Vou pegar esse cloro, Aqui da ponta, Ó, Podia pegar do outro lado, Né, Como eu tô pegando daqui? Pega daqui, Pô, Tá tão mais perto de tudo, Tá perto do tubo, Tá perto de tudo, Você vai cair aí, Não, Ah tá, Vou ter que fazer uma filtragem, Né, Só que, Não vou nem tirar isso aqui, Tá, Vou manter essa saída aqui, E vou fazer a filtragem aqui mesmo, Ó, Um sensor de elemento de tubo, Uma portinha não, Basicão, Né, Uma portinha não, E conecta os dois, Dessa forma, E seta ali pra cloro, Eu não sei de onde veio tanto cloro, Pra falar a verdade, Será que é das barrelas, Que foram caindo no chão? Agora a temperatura da área dos cascudos, Controlou bem, Porque o cloro, O etanol, Já não tá mais entrando em contato, Com essa parte aqui de baixo, Né, A não ser pelos blocos de horta, Mas eu tomei assim, Tirar esses blocos de horta aqui, Eu tenho certeza que se eu abrir o cascudo vai descer, É horrível você poder trocar um bloco normal por um bloco de horta, Mas não poder trocar um bloco de horta por um bloco normal, Bombinha de gás aqui, Ó, Pra puxar o cloro, Energia, Tubulação, No caso é essa aqui, Eles não alcançam, Então a escada aqui pra eles alcançarem, Também só por causa disso eu vou botar duas bombas, Eu ia botar só uma, Mas agora eles, Me obrigaram, Vou só fazer a automação aqui antes que eu esqueço, Aqui é cloro, Pronto, Então toda vez que for cloro, Vai fechar, Se não for cloro vai abrir, Com isso a gente vai remover todo esse cloro daqui, Depois eu tenho que, O certo mesmo era o, Mas já? Ah, Ele tá abrindo pra tudo, Porque não tá no vácuo aqui ainda, Tá jogando o cloro de volta pro mesmo lugar, Peraí, Peraí, Dá uma segurada, Dá uma segurada, Segurada, Vai ficar no vácuo aqui que eu libero, A Biel tá morrendo de fome, Ela foi comer, Já vamos colocar outra bomba aqui, Temperatura do petróleo média, Subiu pra 154, E subindo, Demora né, Também é o tamanho da sala que eu fiz, Se você concentrar isso aqui no lugar, Só é claro que você vai conseguir fazer petróleo refinado rapidamente, Né, Você isola isso aqui, Coloca umas turbinas só em cima dele, Coloca a bomba pra puxar daqui direto, Pra esse cara aqui de volta, E faz isso nos três, Né, Que eu quero usar uma sala inteira, Né, Dá pra secar alguma coisa aqui, Será? Dá pra secar aqui algumas coisas, Tá diminuída, E tá quase acabando a água que tinha aqui embaixo, Então o núcleo congelado virou núcleo quente, E aqui eu não consegui tirar todo o etanol ainda, É, Dióxido de carbono já tá, Já tá em microgramas aqui, Tá descendo até que rápido, Também quatro bombas, Né, Deu exagerada, Era bom já preparar, A chegada do hidrogênio também, Né, Será que a gente tem hidrogênio? Acho que tem um pouquinho, Pegar daqui, Linha reta, Certinho, Pode jogar aqui, Aqui eles conseguem construir, Aqui eu só vou ter que colocar uma automaçãozinha, Porque não pode ter muito, Né, Senão a, O lírio aqui, Tem probleminha com pressão, Tá, Passou de 10 quilos, Ele, Dá problema, Já pôr as pontes aqui, E aí eu só dou um pliers ali na frente, Pra, Aqui, Uma aqui, Clearzinho só aqui, Só pra, Coisa só plugar direto, Não precisa de, Já estamos aqui com, 300 microgramas, Show, Oxigênio já praticamente acabou, Vocês imaginam o tempo que ia demorar pra, Drenar, Com bomba, Os 18 quilos, 16 quilos que tinha aqui, Né, De gás nessa sala, Vamos ver como é que tá a situação aqui, De gases, É, Só o dióxido de carbono mesmo, Que tá sendo deletado já, Aqui em cima aqui, Onde tinha oxigênio, Já foi tudo, Então isso aqui já não tá servindo mais pra nada, Vamos dar o pliers, Nem pliers na verdade, Aqui é só desconstruir esse cara de uma vez, Que aí, Joga fora ali, E o restante, Fica parado aqui, Porque tem uma bolha de 10 quilos parada aqui, Prontinho, Terminando de pingar, Eu faço o bloco aqui, Mas na verdade, A gente já pode até fazer, Como é que estamos aqui? Quase lá, Quase no vácuo, Deixa eu ver se já tem hidrogênio encaminhado aqui, Já tem, A gente libera os dois gases ao mesmo tempo, Já deve tá deletando já, Só deleta a parte de 3, Tá vendo aqui, Aqui tá 5, Não deleta, Só que toda vez que ele vem pra cá, Pra cima, Ele tá sendo deletado, Isso que tá diminuindo, Quando chegar aqui, A 3, Aí já vai deletar tudo de uma vez, Aqui ainda tem uma quantidadezinha, Micro, Muro, né, Aqui ó, 2, Ele tá trocando com esse de baixo, Que ainda tem 5, Mas tudo bem, Eita droga, Não deu tempo de construir, Droga, Era pra ter construído isso aqui, Antes de fechar, Tem que arrancar isso aqui, Tem que arrancar isso aqui, Pra subir ali, E construir a saída de líquido, Vai deletar tudo de uma vez, Olha lá, 1, Vamos, Fih, Essas bombas aqui, Já não faz mais sentido, Ter elas aqui, E acelera essa construção aqui, Essa nafta aqui, Também não existe aqui no chão, Vácuo, né, Aí, pronto, Vamos liberar o cloro, Tirar essas bombas fora, Que eu esqueça, E essa tubulação toda aqui também, Não faz sentido, Vamos lá, Vamos liberar o cloro, Pluga aqui, E pluga aqui, Prontinho, Tá puxando as duas bombas, Tá puxando, Aqui a gente pode fazer o seguinte, A gente pode pôr uma ponte aqui, Que ela une o gás errado, Que tá puxando, Não, Não vai unir, Eu teria que pôr outra ponte aqui, E cortar ali, É, Também pode, Posso pôr outra ponte aqui, E aí eu corto aqui, E aí juntaria os dois gases, E aí não ficaria falhando tanto, Beleza, Temos cloro, E agora, Temos hidrogênio, O lírio, Pressão ainda muito baixa, Colocar essas escadas fora, E botar de volta, Oxi, Mas ele ainda tá em 20 gramas, Ainda aqui o cloro, É, Não funcionou aqui, Por quê? Ah, Quando ele tá puxando duas seguidas de, Não, Então vou tirar essa de baixo, Vou plugar ali de novo, Porque eu achei que ele tava puxando uma sim, Uma não, Mas não é, Ele tá puxando duas seguidas, Tá vendo, Ele tá jogando pra trás de volta aqui, Por causa da ponte, Por isso que eu tinha desconectado, Mas não deu certo, Porque ele tá puxando as vezes duas seguidas de cloro, Opa, Temos um viveiro de dreco, Começou a nascer o lírio, Agora é só trazer os dreco, Cadê o menino? Tá aqui, Tem até ovo, Esse aqui tá com que idade? 109, Tá muito velho, 109, 109, 109, 105, Ah tá, Mas acho que dá tempo ainda, Nessa idade acho que ainda dá tempo, Vamos ver pra lá, Acho que é isso, Tem alguns drecos que tá mostrando aqui, Que estão inacessíveis pra laçar, Não faz muito sentido, né, Porque ele alcança aqui, Pra fazer, Pra laçar, Vamos acelerar aqui, A pressão pouco importa, Tá gente, A pressão pouco importa, Então acho que o ideal aqui já era eu cortar o cloro, E deixar entrar só hidrogênio, Pra empurrar o cloro pra baixo, Era só isso aqui de cloro que eu precisava, Só o suficiente pra, Pra planta nascer, Cortar aqui, Que aí vai começar a soltar o cloro aqui também, Agora é só hidrogênio, Agora é só deixar consolidar, Empurrar o cloro pra baixo, O que mais que falta? Falta a estação aqui, E aí agora falta só, Fazer a parte onde a gente vai, Eu não sei, Se eu vou, Eu preciso ter pelo menos uma incubadora, Deixando um dreco disponível, Pra colocar nos viveiros de volta, Alguém morrendo de fome, É o Douglas, Ah, mas tá indo comer, Tá bugado também, Douglas, Aqui não acabou a água não, Tá gente, Aqui eu fiz um, Tá vendo aqui, A água tá indo aqui por cima, E tá indo lá pro reservatório, É, eu vou ter que buscar a pimenta coquinho, Tem que buscar, Porque já tem muito dreco aqui, Sobrou ainda algum? Ainda tem aqui, Mais um, Quantos já tem na sala? Já tem cinco, Com esses seis, Aí sete, Tudo que eles botarem lá, Vai sair da sala, Então não adianta eu querer levar um ovo pra lá, Tem um ovo de dreco só aqui, Mas eu acho que tem mais dreco ali embaixo, Tem mais um, dois, Acho que tinha um aqui, Ah, é, morreu, Esse morreu, Tinha um preso aqui, Eu lembro, E os pacus aos poucos estão sumindo daqui, E aqui, Agora tá lotado, Aqui não pode ficar lotado, Como é que eu não sei quantas criaturas tem aqui dentro, Será que são só essas mesmo? Duzentas e, Porque tá contando com as demais, Que estão espalhadas pelo mapa, Se eu colocasse uma porta aqui, Eu resolveria isso, Eu conseguiria contar, Na verdade a porta tem que ser aqui, Então eu tenho uma ideia, É fechar uma sala só pro lado de cá, Deixa eu ver como é que tá o derretimento, Beleza, A quantidade de água aqui diminuiu bastante, Só que subiu aqui, Preciso abrir mais essa área, Vou abrir essa área aqui, Na hora que começar a derreter, Isso aqui vai encher aqui de água, Eu vou abrir só até aqui, Bom, agora é a hora que, Né, Os, Pecuaristas aí começam a fazer falta, Só deixa eu aumentar a pressão de cloro, Mais ou menos, Até empurrar todo esse cloro, Pra um filetinho só aqui embaixo, Dois quilos, Pra dois quilos, Eu acho que umas 10 vezes a mais, Deve ser o suficiente, Então é só deixar sair hidrogênio aqui, E mantendo aqui embaixo aqui o cloro, A gente fica tranquilo, E eu preciso de mais semente, Vou ter que ir lá no outro planeta buscar, Mas tá bom, O importante é que os viveiros estão prontos, Finalizar o episódio por aqui, A gente se vê no próximo episódio, Valeu, Falou, E aí, E aí, E aí,